Quanto tempo tão feio o Senhor desveu Nas tardes encontrou saudade em meu lugar Mas ao libertar a estrada, ao bom de lugar Num salto o céu entrou e foi correndo me encontrar E o nosso dia perdoou e por onde eu andei Nos pés que eu gastei, não é nada que eu estou Mas olhando em meus olhos somente E ao me benignar E agradeço